10 horas e 24 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos começar a rodar a nossa reportagem que hoje está empenhada em todas as repercussões e atualizações ligadas ao acidente aéreo da última sexta-feira. A Mayra de Jaimo está no IML Central, aqui da capital paulista, para onde os corpos foram levados. É um trabalho muito difícil a identificação, porque todos ou quase todos tiveram ali o corpo carbonizado com o incêndio causado pela queda do avião. Quantos já foram identificados até o momento, Mayra? Bom dia para você. Oi Lupato, Sabino, bom dia para vocês e para todos os ouvintes. Olha, segundo a última nota do governo de São Paulo, que foi divulgada hoje de manhã, 12 corpos já foram identificados até agora. Os primeiros, inclusive, foram justamente do piloto e copiloto, porque estavam na cabine do avião, que foi um pouco menos atingida pelo fogo e até pela localização deles aí, foi um pouco mais fácil de identificar. E oito desses 12 corpos já foram liberados para as famílias até agora com os atestados de óbito. Três velórios já aconteceram pelo menos, um foi ontem à noite e dois acontecem agora pela manhã, um deles, inclusive, do piloto do avião. Então, estou aqui ao vivo em frente ao Instituto Médico Legal, lembrando que a unidade está fechada exclusivamente para o atendimento desse caso. Então, outras ocorrências estão sendo encaminhadas para outras unidades do IML na cidade de São Paulo. Os 62 corpos das vítimas foram transferidos para cá, justamente para que essa identificação possa ser feita, como você disse, Lupato. É uma identificação muito difícil de fazer e há várias estratégias que vão ser utilizadas pelos peritos. Nesse momento aqui na frente, a movimentação está tranquila, mas a gente viu ao longo da manhã uns cinco caixões sendo deslocados aqui pelos peritos, peritos vestidos com aquela roupa branca para evitar risco de contaminação biológica. Estão transferindo esses caixões de um prédio para o outro. E para auxiliar nessa identificação, os familiares foram orientados a apresentar qualquer exame ou documentação médica das vítimas, como exames radiológicos ou odontológicos. Aí, qualquer tratamento odontológico, como canal, implante, prótese, aquela chapa panorâmica ou para aparelho ortodôntico, já consegue ajudar nesse processo. Isso porque uma das principais formas de identificação, nesses casos, é pela arcada dentária. A posição que a pessoa estava no avião também pode ajudar na identificação dos corpos, mas aí com bastante atenção, porque costuma ter troca de assento, né? Às vezes um casal para sentar junto troca de lugar. Então, um scanner também foi usado no local do acidente para registrar como é que estava o ambiente na hora ali do acidente, onde os corpos estavam localizados. Os profissionais que trabalham na identificação também têm a lista de passageiros com número de documentos, o que permite acesso a um banco de dados com informações das vítimas, inclusive impressão digital, que pode ser comparada, em alguns casos, pelo papiloscopista, que é o profissional especializado nisso, né, em impressões digitais. Então, mesmo com os corpos carbonizados, ele consegue, em alguns casos, fazer essa identificação. E aí os peritos também observam roupas, roupas íntimas também, para ver se era homem, mulher, e peculiaridades, como próteses e tatuagens. E aí, por fim, os parentes deixaram material biológico, só que essa identificação por DNA só é feita em último caso. Então, primeiro, esses outros processos são tentados, se não der, aí sim é utilizado esse material biológico do parente. E, por enquanto, não há previsão de quando o trabalho deve terminar por aqui, quando todos esses corpos serão identificados no Pátio Sabino. Maira, e não há um prazo estipulado, nada, né, para que esses corpos sejam liberados, porque, até onde eu sei, em outros acidentes, é muito delicado o trabalho feito pela perícia, pelos médicos, porque não pode ter erro, né? Tem que ser uma certeza absoluta de que aquele corpo corresponde a tal pessoa, porque mexe com familiares que estão em luto, que estão vivendo, talvez, o momento mais difícil da vida. Por isso, não colocam prazo? Exatamente. O Lupata é um trabalho muito difícil, muito minucioso, por isso, não há previsão de quando deve terminar, segundo aqui os profissionais do Instituto Médico Legal, mas há uma expectativa de que seja mais rápido do que outras vezes em que ocorreram grandes acidentes, justamente porque as técnicas de reconhecimento, de identificação avançaram, mas, mesmo assim, devido ao estado dos corpos, ainda deve demorar, então, sem previsão, por enquanto. Muito obrigado, Maira de Jaime, pelas informações direto do Instituto Médico Legal aqui da capital paulista, onde os corpos estão neste momento e os profissionais tentam a identificação. Uma identificação que é difícil, mas pode ser feita por um detalhe, às vezes, uma prótese, um osso quebrado, né? Porque, como foram carbonizados, muito difícil identificação visual. São os pequenos detalhes, às vezes, uma tatuagem, que vão ajudar esses profissionais. Maira, qualquer novidade ou atualização, você volta por aqui. Um abraço. Pode deixar. Abraço pra vocês. E agora surgem muitas informações, né, Lupato, de pequenos incidentes que aconteceram com essa aeronave antes do acidente fatal, né? Surge a informação agora que, cinco meses antes do acidente, esse mesmo avião bateu a cauda num pouso no aeroporto de Salvador. Pois é, são alguns casos recentes envolvendo essa mesma aeronave e tem também, foi recuperado ao longo do fim de semana, um depoimento de um piloto que trabalhou por algum tempo na Voipaz durante uma audiência pública realizada pela ANAC em Brasília. E esse piloto, na ocasião, já tinha dito que a empresa era um pouco desorganizada, que a companhia ligava para pilotos que estavam de folga porque tinham feito voos longos em dias anteriores e aí insistia para que eles assumissem um voo que não era deles e que mesmo que o piloto negasse, essa insistência continuava e que às vezes o piloto acordava com 10, 12 ligações da pessoa que cuidava ali da escala tentando fazer com que eles trabalhassem em uma condição que não era a ideal. São vários detalhes que vão surgindo e a gente deve sim ter muita coisa aparecendo nos próximos dias.